Abertura Boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 que esteja louvado. Era a minha intenção da tua Bíblia e viveria aqui. E falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça, repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado, não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salve-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores a ti. E ali exulte a tua salvação. Só tem. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome. Deus, porque temos essa oportunidade de ler a tua palavra, de aprender um pouco mais de ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, nesse momento que só saia da minha boca, Senhor Jesus, tudo o que queres, ó Pai, que saibamos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero que não saibamos nada, Senhor Deus, que seja do coração do homem, mas que venha direto do teu trono, Senhor, dos corações de cada um aqui, Senhor. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui, Senhor Deus, porque são gotas das tuas misericórdia aqui nessa noite, porque quem temos, quem tem que ser adorado, quem tem que ser louvado, Senhor Deus, é tu, Senhor Deus. Estamos muito felizes, ó Pai, de poder cumprir a tua vontade, de louvar em um terceiro teu nome, Senhor. Perdoa as nossas falhas, se Deus nos conduz, o restante dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, te oramos, amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu dou-se esse texto porque é uma oportunidade de entender o que é louvar. Na nossa caminhada cristã, a gente, por vezes, consegue fazer coisas sem saber exatamente o que a gente está fazendo. Um exemplo disso é, por exemplo, o termo em nome de Jesus. A gente usa quase que mecanicamente isso em todas as nossas orações. Tem gente que acha até que se não falar em nome de Jesus, a oração nem funciona. Mas a gente sempre fala, não esquece, a gente chega a voltar, por hoje, esqueceu do Jesus, mas hoje eu estou sem a oração passada, era em nome de Jesus, para ver se o negócio anda. E a gente não sabe exatamente por que a gente acrescenta esse nome de Jesus. Simplesmente, quando a gente fala em nome de alguém, a gente está autorizado por esse alguém. A gente fala de acordo com a vontade desse alguém. Quando a gente está orando em nome de Jesus, necessariamente, nós temos que estar em acordo com a vontade dele. Nós estamos falando em nome dele. Nós temos que estar autorizados por ele. Se a gente for pesquisar na Bíblia, a gente vai encontrar o termo em nome de Jesus, para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas a gente não escuta, a gente não lê uma oração terminando em nome de Jesus. Ao passo que a gente vê Jesus falando que a gente tem que orar em nome dele. Só estou dando essa introdução para a gente entender como é que a gente faz as coisas mecanicamente. A gente não sabe exatamente por que a gente está fazendo. Louvor, muitas vezes, acontece dessa forma. A gente se propõe a fazer um louvor, vamos louvar o Senhor. Aí o que vem na nossa mente é muita música, muita alegria, muita felicidade, e a gente vai pular e vai dançar. Quando o louvor é muito além disso. Existem esses elementos? Com certeza existem. Mas é muito mais do que isso. Por isso, eu trouxe esse texto para a gente grafar alguns dos versículos aqui e tentar entender o que é louvor. Vamos ler primeiro o versículo 1. Senhor, quero louvar-te de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Esse primeiro versículo a gente já começa a ver que o louvor está ligado a alguma coisa que foi feita por Deus. Ele diz que vai falar de todas as tuas maravilhas. Então, o louvor está ligado a algum feito. E é fácil de entender. Na nossa sociedade, quando a gente diz que algum feito é louvável de uma pessoa é porque ela fez alguma coisa que é digno de louvor. E da mesma forma, o louvor que é atribuído a Deus é nesse sentido. Deus fez alguma coisa então a gente louva ele. Vamos continuar. Versículo 11. Cantarei louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Começa falando do louvor depois fala dos feitos dele. Versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha a aflição que sofro daqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todas as portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Mesma coisa. Ele pede e tem misericórdia depois vem dizendo para que eu conte todos os louvores nas tuas portas. Então, a gente vê que o louvor está ligado a alguma coisa que foi feita. E a gente se propõe a fazer uma programação como essa. Eu lembro, eu estava até aqui na igreja quando o pessoal escolheu o nome. Foi muito oportuno. O pessoal escolheu o nome louvorzão jovem. Aí a gente começa a trazer o significado da ideia e a gente vê que a gente às vezes foge desse sentido. Por quê? Primeiro significado, louvor. A gente viu. O louvor, na verdade, ele é um elogio a Deus, é um reconhecimento, é uma exaltação de acordo com algo que Deus fez. Aí eu pergunto para os nossos corações, será que hoje a gente teve a oportunidade de lembrar algo que Deus tenha feito para estar aqui louvando? Ou a gente estaria mecanicamente sendo conduzido pelas músicas que vão lembrando as coisas que Deus fez? E lembrando muito bem. Louva a Deus pelo ministério de louvor que lembrou tua morte, tua cruz. Isso é digno de ser louvado. E a gente vai lembrando e vai louvando. Mas será que nós tivemos a oportunidade, nós chegamos a lembrar do que Deus fez? Como a gente vai ver daqui a pouco em outros salmos. Os salmistas lembrando das coisas que Deus fez. Será que a gente lembra de momentos específicos em que Deus nos deu livramentos? O esposo daqui de prova tivemos um livramento maravilhoso da parte de Deus com acidente de trânsito. E tudo isso eu fui lembrando enquanto a gente ia meditando nos louvores, enquanto eu meditava nessa palavra. E a gente tem essa oportunidade aqui e deixa ela escorregar porque a gente vem mecanicamente fazer as coisas de Deus. louvou então é um elogio por algo que Deus fez. Diferente de adoração. Adoração é uma veneração, é uma reverência independente do que Deus tenha feito. Então grave uma coisa no teu coração. Nós louvamos por aquilo que Ele faz e nós adoramos por aquilo que Ele é. Conseguiram gravar? Nós louvamos por aquilo que Ele faz, adoramos por aquilo que Ele é. Apesar do nome aqui ser louvorzão, a gente aproveita, adora e exalta de uma forma geral, mas guarda isso no teu coração para que numa próxima oportunidade que a gente for para um louvorzão, a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo. Porque não adianta nada a gente chegar num momento como esse e perder a finalidade. Não adianta a gente passar a nossa vida cristã sem saber o que a gente está fazendo. Corre o risco de da mesma forma que algumas pessoas que hoje expulsam demônios e acham que está tudo bem vai chegar lá naquele grande dia e falar não conheço vocês. E se pessoas que expulsam demônios vão chegar naquele dia e vão ser barrados de entrar no céu que dirão que eles ficam pulando e dançando sem saber o que estão fazendo. Então guarda no teu coração quem que é louvor e quem que é adoração para que a gente saiba o que a gente está fazendo. Porque Deus é digno. Não só o nosso louvor é adoração, é digno também de ter a nossa mente que o nosso coração esteja voltado para ele. A gente diferenciou aqui o que é louvor e adoração e nesse nome a gente tem uma diferença interessante que a gente acrescenta um aumento ativo. Louvor zão. Um sufixozinho que a gente bota para dizer que o negócio vai ser mais do que o que a gente quer. A gente poderia chamar só de louvor jovem. A gente vai e acrescenta um zão ali por que será que a gente coloca um zão desse? Será que esse zão se louvor é um elogio louvorzão seria um elogião para Deus? Ou seria uma grande quantidade de elogios? Dentro do que a gente propõe a fazer e dentro do que a gente raciocina que é um louvorzão que é muita música louvorzão indica que a gente vai ter muita música como tivemos aqui. só que lembre-se que não é só isso. A gente tem muito mais a fazer do momento de louvor. É exatamente resgatar essas ideias. O Salmo vai lá em Salmo 120. O Salmo 120 isso aqui é um ponto muito interessante que quando eu li esse trecho eu falo muito ao meu coração essa semana. Esse trecho que vai do Salmo 120 até o Salmo 134 são cânticos de peregrinação. Sabe o que isso significa? Que as pessoas iam salvodeando iam louvando iam adorando iam exaltando andando no caminho. Se eu não me engano acho que até o 122 eles estavam indo. A partir de 123 eles já tinham chegado. Onde? Jerusalém. Pessoal o povo de Israel estava indo para Jerusalém para as festas anuais. Imagina o clima. eles estão indo a um determinado lugar que eles sabem que eles vão festejar eles vão louvar vão adorar o Senhor vão exaltar. E antes de chegar lá eles já vão fazendo aquilo que se propuseram a fazer lá na frente. Aí eu vou trazer para a nossa realidade hoje. Quantos de nós será que viemos para cá com o coração de que eu vou louvar e eu vou louvar e eu vou louvar quando chegar lá e nisso que você está falando eu vou louvar eu vou louvar você já está louvando, meu irmão. A gente perde a oportunidade de aprender com o povo de Israel. O povo de Israel vacilava muito e a gente sabe disso mas nós também temos muita coisa a aprender com esse povo porque eles no caminho já iam lembrando. Eu vou citar alguns versículos aqui só para a gente tentar entrar no clima tentar entrar no pensamento deles. Salmo 120 versículo 1 Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Já está lembrando aquilo que Deus fez? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. está louvando. Salmo 122 versículo 1 Alegrei-me com os que me disseram vamos à casa do Senhor. Eu não sei se você está aqui hoje porque eu fui convidado porque você viu no site porque você tinha que vir para cá não sei qual é a razão. O salmista aqui Ele está feliz com aqueles que chamaram Ele. Salmo 124 versículo 2 Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram eles já nos teriam engolido e vivos quando se enfureceram contra nós está reconhecendo o que Deus fez. Eles estavam indo para Jerusalém até tem beijo não tinham nem chegado nas festas ainda. Salmo 125 versículo 1 muito conhecido Os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abalam mas permanecem para sempre. Você me vê? Você me sentia? Como é que esse povo estava andando? Salmo 127 versículo 1 Se não for o Senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção se não é o Senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar a guarda. Já vamos louvando o Senhor reconhecendo que sem Ele não dá para fazer nada. Os filhos são herança do Senhor uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Os filhos são bênçãos de vida de Deus. Salmo 130 versículo 3 Se tu, soberano Senhor registrasses os pecados quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que seja extermido. Salmo 131 versículo 3 Põe a sua esperança em voz de Israel desde agora e para sempre. Salmo 133 versículo 1 Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 134 versículo 2 Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. O que é que eles iam pensando antes de chegar lá? O versículo muito interessante que a gente tem aqui é que volta um pouquinho em Salmo 122 versículo 2 Nossos pés já se encontram dentro das tuas portas ó Jerusalém quando ele fala nossos pés já se encontram nas suas portas indiretamente nossa linguagem é jovem sabe o que eles estavam falando aqui? Estou chegando Estou chegando Sentimento de pé nossos pés já se encontram nas portas Estou chegando em Jerusalém Eles tinham aquela ansiedade de chegar no momento em que eles iam louvar e adorar o nome do Senhor que eles iam festejar o nome do Senhor Uma comparação que a gente pode ter aqui para a gente tentar entender apesar de muito não serem casados eu lembro no dia do meu casamento a gente eu parado lá na frente aí eu olhava assim aquela porta escurecida aquele vidro de fumê aí eu só vi o contorno da Nívia só vi o contorno lá não sabia exatamente como é que era só vi o formato dela lá assim um símbolo imagina o sentimento que ela tinha Estou chegando meus pés estão na porta e isso para encontrar comigo imagina se fosse para encontrar com Deus incomparável não dá para eles compararem o sentimento que ela tinha que encontrar igual eu vou entrar em ele o povo aqui estava ansioso para encontrar Deus agora do meu lado eu não estava vendo ela ela está chegando está chegando o momento em que ela vai entrar e vocês podem lembrar de vários momentos em que vocês estavam ansiosos para alguma coisa acontecer vai sair o resultado da prova agora eu acho que eu tirei a nota boa que eu estudei dá aquela ansiedade às vezes eu tirei a nota baixa frustra mas o importante é que a gente entenda a ansiedade que eles têm pela coisa boa e esse povo aqui estava ansioso tanto que eles dizem nossos pés já se não colocam um persíbulo como esse nossos pés estão nas duas portas olha Jerusalém se você pegar literalmente esse persíbulo não diz nada nossos pés estão na porta beleza mas se você conseguir entrar no sentimento desse movimento tinha uma gama de ansiedade nesse povo tremendo a gente a gente entendeu exatamente porque esse povo estava louvando eles tinham uma direção eles tinham um objetivo e a gente não entende e quando a gente tem esse objetivo de criar uma programação como essa chamada louvorzão a gente vai acrescenta esse aumento ativo e interessante que se a gente fosse dar um outro nome como a gente falou sei lá adoração zão jovem não faria tanto sentido para a gente mas a gente tenta acrescentar no louvor mas a gente não sabe exatamente o que a gente está querendo fazer e depois do zão a gente vem para o jovem a gente acrescenta o termo jovem e o que caracteriza uma programação jovem a presença de jovens óbvio a presença de pessoas que não são jovens mas se sentem jovens amém né temos vários aqui que já passaram da faixa etária mas se sentem jovens eu estou quase acabando só tem mais uma copa do mundo na juventude na copa do Brasil eu ainda sou jovem na outra já era acabou minha fase mas o que caracteriza uma programação jovem nossos vestimentos nós temos vestimentos tentei ser o mais jovem possível hoje todas as vezes que eu vou empregar aqui tem uma vez que eu tenho até de gravata não era eu pastor não era eu pode ter certeza e a gente tem os vestimentos nós temos penteados hoje em dia tem rapaziada moicano hoje por exemplo não estou dando moicano mas tem vestígios arqueológicos de moicanos aqui tem uma coisa de moicano isso então isso caracteriza o jovem é a tendência de hoje roupas penteados forma de falar Samuel no começo do mundo foi brilhante Deus é fora de sério você conhecia para os meus ouvintes ele falou na linguagem dele o que Deus é glória a Deus Deus é fora de sério amém isso caracteriza uma programação jovem aqueles que já passaram não se escandalizam fora de sério porque Deus é fora de sério você não aprendeu isso na tua época ninguém falava na minha época ainda falava um pouquinho mas uma programação jovem é assim eu tive uma experiência muito triste triste mas depois eu sei eu transforma uma audição imensa transforma tristeza e alegria certa vez um jovem chegou na igreja há muito tempo há muito anos atrás chegou de bermuda na igreja bermuda para que tem um jovem certo? jovens andam de bermuda pelo menos eu não vejo pecado nenhum andar em bermuda um jovem chegou na igreja era visitante nunca tinha ido à igreja um diabo na porta falou você não pode entrar assim eu louvo a Deus que colocou o pastor lá na porta para ver aquela cena e falar o rapaz vai entrar tirando o constrangimento que ele teve pelo menos foi pego a tempo a pessoa chegou tudo bem que é tradição as pessoas vão de calça para a igreja a gente também procura seguir esse tradicionalismo para não escandalizar os irmãos mais velhos mas era um visitante e pelo menos naquele ponto ele não tinha pecado eu posso dizer com toda autoridade que Deus me permite aqui nessa noite não havia pecado naquela bermuda ele ia ser impedido de ouvir a palavra de Deus porque ele era jovem e jovem anda de bermuda numa outra numa outra experiência essa foi mais recente foi comigo resolvi ir para a igreja de chinelo aconteceu exatamente o que eu imaginava ia dar comentários fui com um bom pentecostal calça e chinelo a irmãzinha comentou lá tem que ser assim é às vezes a gente santifica tanto o lugar conforme se não me engano êxodo capítulo 3 na conferida êxodo capítulo 3 versículo 5 confere aí comigo porque eu não sei que eu acho que tem de BR se eu falar errado vocês procuram pra mim é isso que entra êxodo capítulo 3 versículo 5 então disse Deus não se aproxime tire essa sandália dos teus pés pois o lugar em que você está é terra santa se o lugar em que nós estamos é tão santo assim era nem pelo chinelo a liberdade é descalça que as pessoas santificam tanto o templo feito por mãos humanas e deixam de atentar porque na verdade que Deus atenta pro coração de cada um então eu fui né pra igreja dessa forma causou esse escândalo prometo evitar mas de vez em quando se a gente tiver molhado se tiver algum problema a gente vai ter que ir de chinelo de novo o pessoal vai se acostumando com isso com base nisso a gente ouve algumas frases muito corriqueiras talvez você já tenha que escutar uma frase do tipo se ele fosse se apresentar se ele fosse se apresentar pra um juiz ele não iria vestido assim ele iria de terno gravado agora pra se apresentar pra Deus ele iria desse jeito uma camisa sem manga t-shirt chinelo numa frase como essa peraí alguns irmãos fizeram assim que devem ter ouvido essa minha frase eu já escutei pelo menos umas três vezes frases como essa existem alguns erros teológicos tá eu queria apontar alguns deles primeiro apresentar-se a Deus abre em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá pois o santuário de Deus são vocês é sagrado versão em 2 Coríntios vocês devem estar um pouquinho diferente então quando alguém fala que a gente vai pra igreja se apresentar pra Deus a gente vai pra igreja se apresentar a Deus amém só que a gente se apresenta a Deus a todo instante desde que a gente esteja voltado pra Ele se a gente tiver voltado pra Deus pode se apresentar Deus abita em nós pelo menos aqueles que foram lavados os remédios pelo sangue de Cristo Deus abita em nós mas é a palavra que está dizendo não estou criando teologia não estou criando nada Deus habita em nós então camarada que chega e fala que a gente vai se apresentar a Deus quando a gente vai pra igreja a gente vai se apresentar a Deus ele está cometendo alguns equívocos segundo ponto aparência eu vou falar em 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 o Senhor contudo disse a Samuel não considere sua aparência nem sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração então você jovem não importa se você é adepto de uma vestimenta mais tradicional ou é revoltado e anda quase sem roupa Deus vai olhar pro teu coração Deus vai olhar o que que está lá dentro na hora de ele escolher Davi tinha um monte de gente irmão ele era tudo com uma boa aparência os camaradas tinham pinta de rei mas Deus não voltou pra aquilo ali muito menos porque ele estava vestindo você não vai encontrar na Bíblia Deus atentando pra roupa que a pessoa está olhando está vestindo mas ele vai sim olhar pro coração em diversos momentos a gente vai ver isso esse aqui foi só um exemplo que eu trouxe o terceiro ponto que eu queria falar ainda dentro daquela frase de apresentação pra Deus e apresentação pra um juiz é exatamente a comparação entre juiz e Deus comparação injusta estou aprendendo uma aula uma vez que não existe comparação nem entre Deus e o diabo as vezes a gente tem a ideia quando a gente fala de Deus e o diabo acha que é uma batalha que fica acontecendo entre Deus e o diabo irmão essa batalha não existe quem enfrenta o diabo são os anjos somos nós se Deus levantar pra enfrentar o diabo numa batalha acabou a batalha Deus é infinitamente mais poderoso que o diabo a gente as vezes é capaz de comparar Deus com o juiz agora pensa no bom raciocínio jovem que você tem aqui se pra um juiz juiz é isso aqui pequenininho guardadas as devidas proporções o juiz é isso aqui Deus é isso aqui salva as guardas proporções obviamente que não é isso juiz é isso aqui Deus é isso aqui aí pro juiz você bota um terno que roupa que você vai se apresentar pra Deus que roupa é essa aqui em nossas comparações que a gente faz entre Deus e alguma coisa humana é injusto só pra eu dar esse exemplo aqui já é difícil como é que eu vou abrir meus braços pra comparar o tamanho de Deus com o tamanho de um juiz então teologicamente falando esquece as comparações Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa o quarto ponto que eu quero apresentar aqui pra vocês dentro dessa frase que a gente escuta corriqueiramente é em relação a a forma como você quer se apresentar pra Deus porque quando a gente compara Deus com um juiz pode remeter a ideia de que você está se apresentando a Deus como um juiz também porque se eu me apresento pra um juiz humano uma determinada forma e eu tenho que me apresentar daquela mesma forma pra Deus é porque a gente está tendo uma visão um pouco deturpada de que Deus é juiz Deus é juiz isso é bem verdade mas eu tenho que também escolher como eu quero me apresentar pra Deus se eu quero me apresentar pra Deus como réu tudo bem eu tenho que enxergar Deus como juiz porque vai ter um julgamento lá a gente vai ter um julgamento lá na frente que a coisa vai ficar feia agora eu posso optar em não me apresentar a Deus como um réu e posso optar em me apresentar a Deus como um filho não sei se vocês estão conseguindo alcançar onde eu quero chegar mas se você escolhe se apresentar como réu é porque você já está se decretando um condenado agora se você decide se apresentar a Deus como um filho não adianta você botar terra e gravada não adianta você botar nada porque você é jovem e ele conhece o teu coração ele sabe o teu coração é um coração jovem se eu chegar de terra e gravada lá na casa do meu pai meu pai biológico meu pai vai rir da minha cara e fala se ele é você porque eu ando de short camiseta e chinelo vou abusar e vou quebrar todo o tradicionalismo nas nossas igrejas e chegar dessa forma na igreja obviamente que não vou esconder o que eu puder para não escandalizar que eles estão acostumados com isso a gente tem que respeitar você não tem que causar escândalo para não fazer o termo tropeçar o irmãozinho lá mais antigo está acostumado com aquilo e com respeito mas nós que somos mais antigos eu daqui a pouco estou chegando nessa fase chegando na fase adulta eu tenho que entender que daqui a pouco os adolescentes que estão aqui hoje vão chegar jovens com cabelo sabe-se lá como eu não sei o que vão inventar depois do moicano eu não tenho que aceitar aquilo não condenar porque a Bíblia não fala nada sobre corte de cabelo tipo moicano fala até casos pontuais da mulher que não corta cabelo mas isso eram casos específicos para não ser comparado às prostitutas é outra história então a gente tem que ter essa sensibilidade hoje nós somos jovens amanhã nós vamos estar do outro lado a gente vai ter que ter muito tato muita sensibilidade muito temor a Deus muito conhecimento da palavra então a gente tem que buscar a Deus sabendo exatamente o que a gente está fazendo o que a gente está falando principalmente na hora de fazer colocações que a gente cria ou repete várias vezes ao longo dos anos é preciso a gente saber o que é louvar é preciso a gente conhecer o plano de salvação é preciso a gente procurar a satisfação de Deus tudo dentro do reino dentro da igreja ou dentro da nossa vida cristã a gente tem que exatamente saber o que a gente está fazendo o que a gente está falando numa proclamação como essa por exemplo a gente pode cair no erro de buscar uma satisfação própria satisfação pessoal ah, vai ser louvorzão vamos lá eu vou tentar eu vou dançar eu vou pular mas e aí cadê o sentido cadê a finalidade da programação a gente pode cair nesse erro de que adianta a gente não saber o que a gente está fazendo de que adianta a gente ficar pulando aqui sem saber por que a gente está pulando não estou dizendo para parar de pular não pula na presença do Senhor mesmo é maravilhoso agora saiba por que você está pulando nós tínhamos um pastor antigamente que ele falava assim quer fazer trenzinho aqui dentro faz mas depois do trenzinho sai do trenzinho transformado você fez trenzinho não adiantou nada na tua vida não continua o mesmo crente medíocre falavam outros adjetivos não adianta nada fazer trenzinho para que trenzinho isso é modismo mesma coisa aqui vai pular vai pular vai pular e quando para de pular continua a mesma coisa para que você vir o pulo será que Deus se agarrou daquele pulo olhando para o teu coração pulante irmão você vai para o inferno pulando só te dando foi lá guarda no teu coração faz a gente ser feita sabendo o que você está fazendo principalmente no que diz respeito a agradar a Deus porque quando a gente vem com uma programação dessa e no final das contas só a gente sai feliz da vida regozijante porque a gente se divertiu muito pode ser que Deus não esteja se agradando a intenção principal é agradar a Deus a intenção principal é louvar o Senhor o nosso coração tem que estar feliz tem que estar agradado de termos feito aquilo que a gente tinha que fazer que era louvar a Deus o louvorzão jovem ele tem que ser todos os dias eu estava meditando no tema da programação eu pensei que a gente marca uma data marca uma programação todo mundo uma ordem a gente marca horário organiza tudo mas eu creio que louvorzão jovem tem que ser todos os dias da nossa vida aí a gente volta com o significado do nome primeiro nós somos jovens nós somos jovens então louvor jovem louvor razão jovem tem que ter nome de senhores também segundo louvor lembra do significado de louvor nós temos razão para louvar não é só aqui dentro que nós temos razão lá fora quando nós estamos em casa na faculdade no trabalho na escola nas nossas igrejas nós temos razões para louvar e se nós temos razão para louvar um louvor razão jovem pode ser continuado a partir daqui quando sair desse portão nosso louvor pode continuar porque daqui para fora a gente vai continuar tendo razões para louvar a Deus e por final o zão o zão lembra do zão era o aumento ativo a quantidade de razões que nós temos para louvar a Deus é tão grande que cabe sim na nossa vida a gente colocar o aumento ativo cabe a gente colocar o zão na nossa vida e louvar muito a Deus louvar e agradecer muito ao Senhor disso tudo que a gente falou louvor zão jovem só tem uma coisa que vai passar que é a nossa juventude só a juventude vai passar o louvor e o zão não vão passar a gente vai continuar tendo razões para louvar e muitas mas a juventude vai passar e quando ela passar a gente marca um louvorzão adulto louvorzão velho na glória a gente vê como é que vai ser amém amém amém